Agora o Manelzinho, que agora tá cantando também. Ela cantava, né? Mas não gosta muito de cantar, ela gosta mais de acompanhar o povo, né? Você é meu forte também. Mas aí você agora... É o jeito. Tem que assoviar a chupacana. Com certeza. Bora lá então? Manelzinho tocando e cantando no Cidade Viva. Arrocha, Manel! Sem carinho e sem amor Eu não consigo mais citar Vem correndo, por favor Se não, meu bem, eu vou chorar Volte, meu bem, volte, meu bem 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 Sem carinho e sem amor Eu não consigo mais citar Vem correndo, por favor Se não, meu bem, eu vou chorar Volte, meu bem, volte, meu bem Volte, meu bem, volte, meu bem Vem correndo, meu bem, volte, meu bem Vem correndo, meu bem, volte, meu bem Meu amigo, showzaço, show me Vem correndo, meu bem